Acabei de lavar a louça aqui, era pouca coisa, aí só os mais grandes mesmo, né, que não cabe na máquina de lavar louça Aí tinha os dois pratinhos aqui do nosso café da manhã e já aproveitei e já lavei Mas aqui ainda tem uma pequena bagunça aqui, ainda que eu nem fiz nada, né Aí ainda tô só nos preparativos, iniciando só minha limpeza Cesto de roupa pra lavar, olha a quantidade de calçada que tem pra lavar, ai senhor Olha só, olha, pensa na bagunça que tá aqui Então, vou começar por aqui, vou organizar aqui primeiro, colocar as roupas pra lavar aqui Lavar os sapatos pra colocar pra secar também, esses tênis, se não, né, já viu E é isso, vou fazendo aqui, vou mostrando aos pouquinhos pra vocês Bom, nesse tempo, muita coisa aconteceu Bom, eu nunca, assim, foi... os meus vídeos, assim, que eu gravei aqui no YouTube Eu sempre gravei, assim, como um hobby Também nem era a intenção de viver disso, sabe Mas até mesmo porque eu tinha outro trabalho E, assim, quem trabalha fora sabe que consome muito tempo o trabalho fora Principalmente o meu, né Eu trabalhava bastante, então eu, nos últimos tempos, não tinha tempo de gravar minha rotina Sabe que eu gravava sempre rotina, essas coisas assim E aí eu não tinha muito tempo de gravar, né Mas, é... e aí é uma preguiça daqui Porque, assim, gravar tudo bem Mas editar dá um trabalho pra caramba Quem sabe, quem trabalha com isso, quem faz isso sempre Sabe que dá um trabalho danado pra... principalmente pra editar, né Os vídeos E eu não sei, assim, grandes edições, essas coisas Tudo que eu aprendi, eu aprendi aqui dentro do YouTube, né Então, assim, eu nunca paguei um curso Eu nunca estudei tanto pra aprender a fazer Então, o que eu sei é o que tá ali Bom, e eu trabalhava fora Trabalhava, né, porque agora eu já não trabalho mais E agora, vocês vão me ver mais por aqui Então, assim, eu pretendo estar gravando mais pra cá É... não sei quantos vídeos ainda vai ser durante a semana aí Eu acredito que eu consiga colocar aí uns cinco vídeos por semana É... vamos tentar Eu vou deixar também aqui minhas outras redes sociais E, por enquanto, eu vou trabalhar apenas com a internet, tá Ah, mas como que você vai trabalhar sem... você nem tem tanto seguidor Bom, esse é um outro assunto que a gente vai estar falando sobre isso mais pra frente Se vocês quiserem que eu fale também sobre esse assunto Eu vou estar passando pra vocês mais pra frente Sobre o que eu vou estar falando sobre isso E até menos porque, assim, ó É... o que me desanimava bastante É porque eu dava um trabalhão danado pra fazer o vídeo, sabe? Assim, pra editar, pra... ali, tudo Pra fazer capa do vídeo e tals E aí não tinha visualizações, né? Quase não tem visualizações, né? São pouca coisa, né? Então, assim, eu tô me dedicando um pouco a mais aqui no canal Vou me dedicar também às minhas outras redes sociais Eu vou deixar aqui embaixo também O link de todas as minhas redes sociais aqui Pra vocês poderem também estar me acompanhando lá, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo Não se esqueçam de se inscrever E eu vou mostrar um pouquinho aqui do que eu vou fazer hoje Hoje é sábado É... hoje é dia... É... 20... 21? Acho que é Dia 21 de setembro E... Eu sei que é sábado E então, assim, minha... Minha vida tá bem bagunçada, assim Sábado agora também Sem rotina, sem... Né? Mas eu tô trabalhando bastante É... com... É... no mercado digital Tô trabalhando bastante aí É... e vamos ver no que que vai dar E até o final do ano Aí a gente tem algumas novidades Tá bom? E... e é isso Não se esqueça de se inscrever aqui no canal E... vamos lá E... 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.